E olha só galera, nesse mês de maio, Banco Santander liberando upgrade de cartão para cliente que está fazendo movimentações básicas na conta e ainda Mercado Pago liberando a função crédito para os seus clientes. Fala pessoal, o Silveira aqui chegando com mais um vídeo para o canal Silveira Cartões. Galera, e hoje irei compartilhar com vocês alguns prints referente ao Banco Santander e também referente ao Mercado Pago, ok? Então, se você gosta do assunto referente a cartões de crédito, empréstimos e contas digitais, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sino de notificações para não perder as próximas novidades, tá bom? E se você ainda não conhece o nosso grupo do WhatsApp, vou estar deixando aqui no primeiro comentário fixado o link para você participar em trás de conosco e tirar também todas as suas dúvidas a respeito de empréstimos, cartões e contas digitais com os demais participantes, ok? Então, apoia esse vídeo, corre lá e participe do nosso grupo do WhatsApp de forma totalmente gratuita. Bom, meus amigos, sem enrolação, vamos falar aqui a respeito do nosso cliente que conseguiu o upgrade de cartão no Banco Santander, tá? Como vocês podem ver aí na tela anteriormente, ele tinha o cartão de crédito SX na bandeira Mastercard, com o limite atual de R$3.400,00 e após ele fazer algumas movimentações na conta, pagamentos de boletos, receber salário e ainda atualizar sua renda por movimentação, ele conseguiu o upgrade aí para o cartão Elite, galera, esse cartão aí top, né, que vem também na bandeira Mastercard e é recheado de benefícios. No entanto, conta com a anuidade que vale você pensar, né, se de fato essa anuidade vai valer a pena para você, ok? Então, como vocês podem ver aí, Santander SX Mastercard, limite atual R$3.400,00, anuidade zero, né, galera, isento de anuidade é quando você cadastra sua chave Pix, né, com CPF, ou quando você paga faturas mensais de no mínimo R$100,00. pontos esfera, benefícios Mastercard surpreenda, seguro proteção de preço, seguro compra protegida e a garantia estendida original que é oferecida pelo cartão SX Mastercard, ok? Lembrando que esses benefícios exclusivos da bandeira Mastercard. E agora a respeito do cartão Santander Elite, galera, vocês podem ver aí, o limite pré-aprovado é o mesmo, tá? R$3.400,00, não teve nenhum ajuste aí, né, no limite, porém, acredita aí que nos próximos 2 ou 3 meses, esse limite pode sim disparar lá para uns R$7.000,00 ou R$10.000,00, de acordo com a movimentação na fatura do cartão, ok? E a respeito da anuidade, são 12 parcelas de R$46,50, sem o desconto, hein? E com o desconto fica 12 parcelas de R$23,25, então, pode sim valer muito a pena, né, fazer esse upgrade aí do cartão SX para o cartão Elite, ok? E para estar ganhando esse 50% de desconto na anuidade do cartão Elite, é só seguir o passo a passo aqui abaixo, ó. Ganha 50% de desconto na anuidade, acumulando a partir de R$2.000,00 em compras por fatura, né? Então, se você acumular aí R$2.000,00 por fatura, você acaba tendo 50% de desconto aí no seu cartão Elite, tá? Então, é interessante, né, você utilizar aí R$2.000,00 mensais, se você gasta aí aproximadamente esse valor por mês, pode sim valer muito a pena, tá? E aqui mais abaixo, clientes dos programas de relacionamento Santander tem mais 50% de desconto, ou seja, se você tiver esses dois requisitos, você vai ficar sem pagar anuidade no seu cartão de crédito e aproveitar vários e vários benefícios que o cartão Elite oferece, né? Então, se você for o cliente aí do relacionamento Santander, que é no caso o segmento Van Gogh, né, o Select, você basicamente tem mais esses 50% de desconto na anuidade do cartão Elite, ok? E aqui abaixo tem os pontos esferas, né? A cada R$1 gasto, você ganha 1,5 pontos esferas. Então, tá bacana, né, galera? Sem falar muitos outros benefícios que esse cartão oferece, que não está sendo mencionado aqui nesse print, ok? Então, resumindo, se esse cliente gasta a partir de R$2.000,00 por mês, pode sim valer muito a pena adquirir o upgrade aí para o cartão Elite, ok? Lembrando que nos próximos dois ou três meses, esse limite pode ser aumentado aí para seus R$7.000,00 a R$10.000,00 de acordo com a movimentação no cartão, tá? Vale lembrar que a movimentação na conta do Banco Santander, né, recebimento de salário, pagamento de boletos, depósitos, transferências, tudo isso conta e pode sim estar ajudando até no aumento da sua renda, né? Então, fica aí essas dicas para você a respeito do cartão de crédito Elite do Banco Santander. Bom, pessoal, e agora vamos falar a respeito do mercado pago que desde o início de maio não para de aumentar o limite de clientes no cartão de crédito e também de estar liberando a função crédito e o mercado crédito, ok? Aqui, esse cliente recebeu por esses dias a seguinte notificação, como vocês veem na tela, seu novo limite vai aumentar para R$200,00 em até 4 dias. Então, geralmente essa é a notificação que o mercado pago está enviando para os clientes que têm a função crédito no cartão, né? Em torno de 4 dias, esse cliente terá o ajuste no limite de forma automática, ok? O próximo cliente vai nos falar o seguinte, seu novo limite será R$200,00. Com o novo limite, você tem mais liberdade para comprar e ainda acumular mais pontos no mercado pontos. Em até 4 dias, seu novo limite vai estar disponível, né? Então, basicamente, é só aguardar esses 4 dias que de forma automática seu limite já aparecerá ajustado, ok? E aqui abaixo tem a opção, não quero aumentar o limite, né? Então, quem não quer, né, galera, aumentar o limite aí do cartão mercado pago, sabendo que não é fácil esses aumentos de limite nesse cartão, né? Geralmente, tem clientes aí que estão com 1, 2, até mesmo quase 3 anos, né? Desde quando saiu o cartão, que não obtiveram aumento de limite, né? E muitos outros ainda nem a função crédito conseguiram, né? Estão ainda aí na labuta, né? Já conseguiram até o mercado crédito, porém, a função crédito do cartão, nada. Inclusive, quero saber de você. Você já tem a função crédito no cartão mercado pago? Obteve aumento de limite nesse mês de maio? Deixe aqui nos comentários, tá? E ainda mais é isso. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. E a gente se encontra no nosso próximo vídeo. E a gente se encontra no nosso próximo vídeo. E a gente se encontra no nosso próximo vídeo.